E aí clã, Sheldonk de novo, hoje a gente está vindo com Kingdom New Lands Jogo de estratégia minimalista Com gráficos retrô e com uma trilha sonora incrível Aí já começou, novamente o rei tentará obter sucesso Muito bem O jogo é muito simples, você é um monarca E você precisa explorar essas terras novas Tem um fantasma aí, mas você pode ignorá-la Você tem que explorar e fazer um reino Tinha até escrito Kingdom aqui, mas desmoronou tudo Esse jogo está disponível gratuitamente essa semana do dia Esse jogo está disponível gratuitamente aí na Epic Store até 13 de junho deste ano, 2019 Ele é disponível também para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 E para o computador Tem esse fantasma falando para ir, para ir, mas a primeira coisa que a gente vai fazer É dar uma explorada em todo o ambiente A gente foi para o lado esquerdo, do lado esquerdo tem um barco Tem Dois tesouros, olha gente, tem um saquinho de moedas ali de ouro Algumas não são de ouro E a gente encontra o primeiro acampamento Tem uns Os amiguinhos no acampamento Você dá uma moedinha para eles E eles vão integrar o seu reino Muito bem Tem este portal, deste portal E vão sair monstros e a gente tem que sobreviver Dia após dia Aos monstros Vocês podem ver que o gráfico, apesar de ser pixelado É fantástico Dá uma olhada nessa água, que bonita Reflexo É tudo tão bonito Até o fundo também Quando você entra dentro da floresta Ele Ele acende a tocha O cavalo Está cansado Quando o cavalo está cansado ele não corre Se você tentar ele empina Muito bem E aí a gente tem o barco Eu acho Que a gente tem que construir o barco E sobreviver as waves Quase tenho certeza Vamos agora para a direita Para onde o fantasma está mandando Mas não precisa dar muita atenção para esse fantasma não Tem os animais também Vamos achar aqui um lugar legal para fazer o reino Várias moedas jogadas aqui E vai ser aqui mesmo Acendemos Olha lá aqui com os Os menininhos A gente foi usando as moedas para comprar coisas A gente comprou arcos Agora a gente vai comprar O martelo Que é o cara que vai ser construtor Os menininhos já estão Sapecando aí Geral O que a gente fez aqui Que a gente acabou nem comentando A gente construiu a cidade Vim aqui no arqueiro Montou dois arcos Vim aqui no martelo Montou o martelo E agora temos que recrutar aldeões Para trabalhar para a gente Não estou tentando falar com o cara Que está aqui andando Mas isso está difícil Eu acho que esse cara aqui Ele traz novidades Mas ele não está querendo falar com a gente não Vamos só explorar Mas aldeões Será nossa vassalagem Muito bem A música ficou intensa Porque havia monstros Não tenho certeza se havia monstros No primeiro dia Acho que não A gente sobreviveu já No primeiro dia Olha como a música é legal Relaxante Grutando mais Baldeões Achamos mais um baú No meio da floresta Eu não tenho certeza Se quando O nosso ali A nossa sacolinha de moeda Fica até a boca Se ela para de aceitar moedas Mas eu acredito que sim Muito bem Vamos aí na borda Por onde o navio escapa O navio está para o lado Para o lado dos monstros Vai ser difícil E o negócio é isso Você vai para um lado Vai para o outro Dá uma exploradinha E evita a todo custo Os monstros Os monstros não tem intenção De matar você Mas eles querem o ouro Então tudo aquilo ali De ouro Vai servir como HP Quando você for atacada Sendo a coroa O último recurso nosso Uma vez tomada a coroa Acaba o jogo Acho que é bom mesmo Para quem está Que lança a flecha Os arqueiros caçam E nos dão ouro Muito bem A gente pode fazer o seguinte O cara faz vendas No nosso vilarejo E depois nos paga um tanto Só que legal Fizemos upgrade Na nossa base Já tem aqui Uma muralha de arqueiro Pode construir aqui Umas proteções a mais Fazer mais arqueiros E vamos lá gastar o dinheiro Aqui está aqui o barco Dez moedas Para reformar ele Muito bem E aí E deixa aí jogado Daqui a pouco Talvez a gente vai encontrar No caminho O pessoal Da reforma Olha lá Já está indo lá Eles vão construir o barco Para a gente Vou colocar uma moeda aqui Porque eu não sei o que acontece Com a naxa Vamos observar Só desmata Por desmatar E vale a pena Os pouquinhos vão reformando Taba por jaba E vai dar trabalho Fazer esse barco inteiro A música não está boa Não viu A música está meio sinistra Talvez seja uma noite Definitiva Essa, hein Nossa, o amiguinho Já está correndo Se não houvesse amanhã Vamos, cara Você está de brincadeira Olha lá os monstros Nossa, quantos Essa noite teve bastante Ainda não acabou Ainda não acabou Já dá para respirar Já dá para respirar Já dá para respirar Mais uma noite Todas as noites são de lua cheia Que legal, né O nosso construtor Provavelmente morreu Olha lá Nossa, tem muitos hoje Deu ruim Deu muito ruim essa noite A noite A nona a noite foi difícil Vamos mandar o cara embora Se a gente consegue concluir pelo menos o barco Aproveitar para vir para perto do portal Não sei se tem alguma coisa Não dá para entrar no portal Que pena Que pena Olha lá Sai um bicho do portal De manhã Perdemos Eu não imaginei que acabassem não A gente abusou Sem coroa não a rei Duramos nove dias E não conseguimos concluir E não conseguimos concluir nosso barquinho Que pena E tem aqui Como se a gente estivesse em uma ilha Não sei se é possível abrir outras ilhas Só que tem um negócio aqui Talvez Não tenho a menor ideia Bom Joguinho Legal né Tá de graça Que faz ele Ser um jogo ainda melhor E fica assim A gente vai encerrando por aqui Jogo de estratégia A gente sempre tem muita dificuldade Mas beleza Às vezes inicia Você joga com uma rainha também Nem sempre é um rei Tá lá o fantasma assombrando Bom Fica assim então pessoal Gostou Deixa o like Se inscreva no canal Dá ali nossos vídeos Eu acho Que a gente Deixou de fazer muita coisa Que poderia ter feito aqui Mas Tudo bem Fizemos o possível Dá ali nossos vídeos Eu acho que eu já falei isso Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade